E aí galera, tudo bem? Bem-vindo de volta ao canal Thiago Mello Opa, tudo bem aí galera? Bom ter vocês aqui de volta Eu sou o Thiago do canal Thiago Mello A gente tenta trazer pra vocês algumas novidades Umas novidades mais modernas, umas menos modernas A gente gosta de sempre ter uma coisa diferente aqui na nossa mesa E o que a gente tá trazendo aqui pra vocês hoje? A gente tá trazendo a UMP45 da HK Essa arma aqui foi pensada pra entrar no lugar da MP5 Eu acho que não conseguiu Mas é uma arma muito interessante Ela tem um brace aqui atrás por causa das normas aqui dos Estados Unidos Então essa arma é completamente legal aqui O calibre dela é o 45 ACP 25 tiros nesse carregador Você pode ver um see-through Embora essa arma não seja tão famosa E tenha feito tanto sucesso Quanto a irmã mais velha dela, a MP5 Essa arma aqui Ela foi adotada por vários departamentos aqui nos Estados Unidos E acredito que pelo mundo inteiro Ela é interessantíssima porque ela é inteirinha de polímero Claro, menos o cano e o bolto Algumas peças do mecanismo interno do gatilho que a gente vai mostrar pra vocês A maioria da arma é de gatilho Desculpa, ela é de polímero Ela vem com esse picatinny aqui em cima Um pouco diferente da MP5 Que não vem, você precisa adaptar Essa já vem com Ela vem, vou mostrar pra vocês aqui Esse bico aqui A ponta do cano É uma ponta já Exatamente Você já consegue ver Que ela tem perfeita Pra você colocar um Silenciador O que é maneiro nessa arma? O picatinny em cima Vem com mais três picatinny Um, dois e três do lado de cá Não sei se você consegue ver Aí, maravilha Pra quê? Pra você poder botar um laser Uma luz Talvez um grip Se você achar necessário Apesar dela ser uma arma leve Ela é extremamente fácil da gente atirar com ela Como eles fizeram isso O bolt pesa uma tonelada e meia O peso dessa arma aqui Está no bolt que a gente vai mostrar pra vocês De novo, funciona com o brace Ela é no calibre que eu falei pra vocês The man caliber 45 Uma pedrada Atira todos os tipos de munição 45, 180, 200, 230 Grandes, hollow points Plus piece E essas coisas O interessante de você usar uma 45 De pressão standard É que com o supressor Ela é extremamente Quieta Porque como vocês sabem Se vocês não sabem De alguma curiosidade O 45 Ele já vem de fábrica subsônico Então ele não tem aquele Crack Quando quebra a barreira do som O que é muito maneiro Geralmente quando você Supressa uma 9mm Se você usa uma munição De 115, 127 Ou uma munição muito quente De até de 147 Ela quando quebra a barreira do som Ela faz aquele UAAA A 45 não tem esse problema Você quase que escuta Mais o barulho do bolt Mexendo dentro da arma E o barulho Da munição Acertando o metal Quando você atira em metal É bem maneiro Ela também funciona Naquele esquema Do slap Você pode dar aquela Olha aí que beleza Ou Também Se você Last round O bolt para aberto E você Pode dar Aquele seu tapão Ah, peraí Calma lá Se você colocar O carregador Você tem aqui Como no R15 Vamos tentar mostrar Aqui Como no R15 Você tem a opção Desculpa Como no R15 Você tem o bolt release Ou o tapa Que você pode dar De novo aqui em cima Vamos ver Vamos lá O tapinha do bolt Ops Pronto Aí está Aqui você consegue ver Aqui dentro HK45 Alto O modo de tiro Dela É só no semi alto Safe semi alto Né Espetacular Olha isso aqui Que maneiro Você consegue Diminuir o tamanho Da arma Para você conseguir Transportar ela Olha só Que pequenininha Super pequeno Né Você consegue transportar Ela para cima Para baixo Aí Do jeito que você quiser Vamos desmontar ela Para vocês verem A simplicidade do design Né Eu Eu Acho extremamente simples É muito interessante Porque jamais eu imaginei Que essa arma Era simples desse jeito Né Eu acho que é um design Muito mais simples Inclusive Do que o Da MP5 Vamos botar ela aqui Vamos fazer uma forcinha Vamos empurrar um pino Pronto Tiramos o pino Vamos voltar isso aqui Só para ficar mais fácil Ó Tiramos o pino aqui Vamos deixar ele aqui do lado A gente consegue Dessa forma aqui Ela abre assim Ela abre assim ó Mais ou menos Que nem o O R15 Né E ela tem Para você tirar aqui Você dá uma Uma torcidinha Então essa aqui Seria o seu trigger group O seu frame Magazine vai aqui Magazine release Bolt release E a trava Nesse caso aqui É ambidestro Ó Você tem aqui O hammerzinho Que quando você puxa o gatilho Você acaba Né Olha que bacana Super leve Super simples É um sistema de encaixe Tá Então esse aqui É o trigger group Dela Agora vamos tirar O bolt Para vocês darem uma olhadinha Vamos ver se vocês conseguem ver Bem Vamos lá Gravidade nos ajude A guia E o bolt Como eu falei para vocês O bolt Rapaziada Pesa uma tonelada O segredo está aqui Ela pesa Isso tudo que pesa Que é para ajudar No recoil da arma Para ajudar no kicking Tudo isso Embora a 45 A gente costuma achar Que ela é É um tiro pesado Que o recuo é muito forte Ela Por mais que seja Tudo isso É um recoil Assim É um coice Mais macio É uma coisa mais lenta Mais um Quase um tiro de canhão Diferente De um tiro de 9mm Que é super aquele Pá Pá Super seco Né Gente Esse é o bolt Aqui entra o guia de morro Vou montar ela Para vocês de volta Mas primeiro Eu queria mostrar para vocês A simplicidade do design Vamos lá Dá um Give me a zoom here Olha isso Vou tentar iluminar dentro A arma é isso aqui Essa é a arma Você vai ter lá na frente O cano Não sei se você consegue olhar Olha que maneiro Dentro Super simplório O design Toda de polímero Vamos lá Vamos tentar montar Vamos ver se eu não vou fazer Nada de muito feio Senão o dono me mata Vamos lá O bolt Já colocamos ele para dentro Aqui É legal botar o dedo Nessas partes aqui Para ele não descer Direto Importante você prestar atenção Essa parte Para trás Para o seu ombro A parte reta Para frente Naquele buraco Que eu mostrei para vocês Vamos tentar mostrar por aqui Então vamos lá Dentro da parte de cima Prontito Aí nós encaixamos agora O frame da arma Deixa eu mostrar um pouquinho Daquele jeito Aqui E aí você já levanta ela E empurra De novo Vamos botar para dentro E vamos usar o nosso martelinho Aqui para empurrar ele para dentro Prontito Vamos fazer um Function check E o maneiro O famoso Slap da HK Então essa aqui foi A review Dessa arma Muito muito diferente Pelo fato De ela ser inteira De polímero Tanto o frame Quanto o upper O lower e o upper São de polímero Também faz parte Também é de polímero Aqui O nosso brace O que deixa a arma Super super leve Mas é estranho Para ser de polímero Mas é espetacular Atira muito bem Vocês vão ver no vídeo A gente lá no stand De tiro Brincando Então gente Espero que vocês tenham gostado Aqui dessa review Da UMP45 Só que a gente Não pode deixar de falar De uma coisa Que acompanha Essa arma aqui Porque você sabe Se é uma arma Da SWAT Geralmente os times De SWAT Vão buscar as pessoas Dentro das casas E o que facilita A entrada dessas pessoas Dentro da casa Tá aqui São as nossas famosas Granadinhas aí Que a gente tem Eu mostrei pra vocês No outro vídeo A granada de fumaça Essa aqui É um flashbang A venda é legal Pra civil Aqui nos Estados Unidos Elas são importadas Pela EWI International Vou botar o link Aqui embaixo Pra vocês Se quiserem dar uma olhada E saber mais Numa distância Que você tem De 5 metros O barulho É de 124 decibéis Ou seja É um barulho alto Dá uma atrapalhada Pra você usar Pra treinamento Se a polícia Quiser comprar Ela é uma granada Em conta O que ajuda muito E facilita o treinamento Daquela forma Que eu falei Da outra vez O pino É um pino De 3 travas De 3 wasas Pra frente e pra trás Você puxa Desde que você esteja apertando Ela tem um delay De 2 segundos e meio Antes do Flash and Bang Então galera Não podia faltar Pra ajudar Na entrada Do time Da SWAT Que entra Pra buscar Uma Laco Com uma 1 MP45 Já pra dar Uma tonteada No caboclo A gente tinha que ter A nossa Flash and Bang Muitíssimo Obrigado Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Façam aí Seus comentários Aqui embaixo Falem mal Falem bem Tô sempre aprendendo O que vocês Suberem de curiosidade Vocês postam Aqui embaixo Que a gente Tenta conversar Tá bom? Muito obrigado Essa foi O HK 1 MP45 Uma arma do futuro Tenta conversar Tenta